O esforço conjunto pelo fortalecimento da economia e a conquista de terceiros mercados motivaram os governos gaúcho e argentino a promoverem o seminário bilateral oportunidades de negócios. O evento técnico reuniu gestores e empresários do Rio Grande do Sul e da província de Mendoza. O ministro da Economia, Infraestrutura e Energia, Martin Kerstner Tomba e o representante da entidade ProMendonça, Gabriel Fidel, recepcionaram a comitiva brasileira liderada pelo governador José Ivo Sartori na Enoteca Centro Temático do Vinho. Esse é o começo de uma grande caminhada, de um processo de construção, de uma boa integração para justamente valorizar todas as potencialidades que nós temos, sejam elas mendoncinas ou sejam elas riograndenses. Acima de tudo, às vezes a gente precisa queimar etapas. A gente tem que andar mais ligeiro para poder produzir mais resultados que a sociedade precisa e a população precisa, nossas economias precisam.